Não há dúvida de que toda e qualquer ingerência em questões privadas é por definição invasiva e via de regra desagradável. Contudo, vivemos em uma sociedade cada vez mais complexa em que é preciso ponderar inúmeros princípios para verificar em cada situação o que melhor cumpre os desígnios constitucionais, pois as pessoas não são assegurados apenas espaços de liberdade, mas são também impostas obrigações.